e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo e estamos com jogo novo no canal jogo novo entre aspas né trata-se de Foundry né o joguinho aí bacana aí que eu me deparei aí nos últimos dias né é para quem não sabe né já vou dar essa notícia aqui já logo do início do vídeo né eu faço parte aí do time de tradução do jogo para português né quando eu falo time de tradução é porque são várias pessoas traduzindo para idiomas diferente a última vez que eu olhei tinha mais de 60 pessoas traduzindo para outros idiomas né mas do de português são três pessoas sou eu o Gabriel Ketchup né o Gabriel Harsman sei lá o sobrenome dele aí e mais um cara lá que eu que eu não conheço né a gente tá traduzindo o jogo para português PT BR localizado tá então logo mais aí as próximas versões do jogo aí provavelmente já vai vir já em português já disponível tá o jogo encontra-se em alfa preview tá ele não é beta tá ele não é close de beta ele é alfa tá então que vocês vão ver aqui nesse jogo aqui né para quem não acompanhou a live que eu fiz meio que apresentando o jogo inclusive eu vou gravar essa sériezinha aqui para apresentar melhor o jogo mais calma né porque na Live é complicado né os cara vão fazendo as coisas vai fazendo junto e aí no final das contas pessoal não entende muito bem então peguei para fazer aqui do comecinho bem na manha bem com calma e aí vou tentar apresentar tudo que tem no jogo até o momento pior que já tem bastante coisa tá tem muito jogo aí que tá pronto e não tem a quantidade de coisa que esse jogo já tem em alfa beleza então é um jogo de de fábrica né ele assemelha-se muito a Minecraft com mod de fábrica é essa impressão que eu tenho do jogo tá mas vocês vão ver várias semelhanças aí com o Factório com Satisfactory com Dyson Sphere Program e assim vai qualquer jogo que tem esteira sempre vai ser semelhante a Factory né que eu sempre digo mas cada cada um tem sua particularidade né e esse aqui eu achei interessante porque o desenvolvedor tá montando umas mecânicas interessantes de extração de minério que a gente vai ver no decorrer dessa série aí né então sem mais falatório se vocês quiserem ter mais informações sobre o jogo vai tá tudo aí na descrição tá o site tá tudo aí se você quiser comprar o jogo você pode comprar lembrando que o jogo está em alfa preview tá não compre jogos em alfa preview não compre jogos em em early access isso é coisa para quem tá testando para quem tá mostrando o jogo entendeu se você comprar você você perde o direito de falar que o jogo tá ruim ainda entendeu é essa é a questão esse esse é o problema agora quando a empresa disponibiliza o jogo dizendo que tá pronto e o jogo não tá ainda aí é outros 500 mas nesse caso o jogo não está nem na mais tinha ainda disponível tá então todos esses avisos dados qualquer informação sobre o jogo vai estar na descrição aí tá então sem mais falatório vamos apresentar aí foundry para vocês vamos começar um novo jogo vamos de random seed aqui qualquer seed falar em seed os mapas são gerados de forma procedural e infinita tá então nesse quesito aí é muito parecido com Minecraft mesmo tá então tipo o jogo é carregado em chanx tá o mapa é infinito então você pode ir embora aí só que lembrando né quanto mais você andar maior mais pesado vai ficar o mapa né é o jogo que você não precisa de realmente de ocupar muito espaço entendeu pelo menos até o mid game ali você não ocupa muito espaço do jogo então você pode jogar tranquilo ele é leve entendeu você não vai você vai rodar no seu pc aí tranquilo tá então pode ficar despreocupado que pelo menos por enquanto nesse quesito aí o jogo tá indo bem tá tá bem encaminhado aí nesse nesse quesito beleza então aqui nós temos a HUD inicial do jogo ele já começa ali para gente ali dando algumas tarefas né de encontrar 150 xeno ferrite né que é o ferro do jogo tá e 150 Tecnon que é o cobre do jogo então perdão minha garganta tá meio ruim então é os minérios que tem no jogo disponível eles são minérios que a gente já conhece porém eles estão com um nome diferente que provavelmente vai ser algo que vai ser é englobado né a lore do jogo então nós temos que coletar ali 150 xeno ferros né que eu tô traduzindo para xeno ferro e 150 Tecnon que é Tecnon mesmo tá os outros os outros elementos eu não vou mudar o nome para não afetar a lore do jogo tá mas eu acho que traduzir para xeno ferrita ia ficar meio estranho tá então resolvi colocar xeno ferro aí mas a gente ainda tá decidindo isso é e o que são esses minérios bom vamos lá na HUD primeiro aqui em cima no canto superior esquerdo aqui tem a bússola do jogo a altura que você tá aí as coordenadas né menos um para três altura 134 as direções ali né da rosa dos ventos norte sul leste oeste a hora do jogo tá o jogo ele tem ciclos de dia e noite que afetam diretamente na geração de energia porque a gente vai trabalhar com painel solar sim tá já já logo mais vocês vão vocês vão entrar nisso daí pode ficar tranquilo tá então e aqui embaixo aqui é o horário que vai anoitecer no caso aqui 9 horas da noite anoitece então nós estamos do vídeo de dia né e vai ser noite quando for 9 horas da noite assim que a gente libera painel solar vai aparecer aqui embaixo os horários que o painel solar consegue gerar energia tá na parte inferior aqui de baixo aqui tem a nossa barra de ferramentas aqui embaixo aqui são os atalhos que a gente pode ir trocando através do tab também tem até três barras mas isso é configurável nas opções do jogo você pode colocar mais barras se eu não me engano eu não lembro até quando eu acho que são cinco tá então você pode trocar em baixo ali por enquanto a barra principal é é um e ela tá com a nossa broca aqui apertando o botão esquerdo a gente consegue minerar recursos lá já tô pegando aí a terra lá aí ó tá que a princípio não serve para nada beleza é quando você aperta o m você libera o mapa do jogo mapa visível que a gente tem no momento então a partir do ponto central aqui onde nós estamos tá em volta aqui são todos os recursos que tem disponível então se a gente passar o mouse aqui em cima aqui ó a gente já vê aqui que tem uma mina de xeno ferro aqui ó então vou apertar o botão direito e já vou criar aqui um ponto aqui ó xf que é xeno ferro tá aí vou marcar ele como o laranja tá eu marquei e aqui a gente tem outra mina que a mina de tecno eu já vou marcar aqui também como azul ó marcar como tecno ok tá ali embaixo ali tem uma mina que é um reservatório de ouro white e aqui também é esse ouro white é o petróleo do jogo tá isso é bem mais para frente tá mas tem sim líquidos e gases no jogo já tem tá mas aqui só que é um pouco mais em de game na verdade é em de game que é pesquisa nível até mid game mid game vai petróleo e mid game no jogo então já marquei ali as duas minas pode é colocar mais perto o mapa afastar tá vendo aqui esse esse aqui é o bonequinho nosso bonequinho reparem que eu escapei essa parte aqui ó e ele já tá mostrando diferente é pixeladão mesmo tá então cada um desses quadradinhos aqui representam exatamente um quadradinho aqui no mapa mesmo beleza então vamos lá eu tenho que primeiramente extrair 150 xeno ferros então só apertar o botão esquerdo aqui ó esse xeno ferro mais é mais denso aqui em cima aqui né essa camada superior aqui ele fornece mais xeno ferro pode ver que os maiores estão me dando 25 35 falar terminei a pesquisa terminei a extração 35 e os menores vão me me dando cada vez menos vou eu vou extrair tudo tá pronto extrai tudo aí vocês lembram que ali agora pouco eu marquei onde é que tava a mina de tecno então é exatamente por isso que eu marquei porque se você reparar ali embaixo ali ela tá nas minhas costas a mina de tecno se eu for girando o mapa aqui ó ele vai mostrando para mim ela o tecno tá ali ó então ele fica marcado para mim no mapa então marcações do mapa são muito importantes para você não se perder tá porque você se perde muito fácil nesse jogo ainda mais quando a sua fábrica fica gigante você começa a se perder de onde é que estão as coisas tá então marcar as coisas no mapa também pode ser muito importante mas também não pode fazer muita marcação que senão vira loucura né E aí eu vou até lá a mina de tecno agora tá equidistante aqui mais ou menos né do meio ali do meio para as duas pontes vai fazer provavelmente eu iniciar a nossa fábrica talvez ali no meio vamos ver então aqui é a mesma coisa cheguei no tecno é o começa a registração até eu tenho 150 para completar a primeira missão eu vou ir seguindo as missões tá para dar um uma apresentadinha aí no tutorial do jogo ali ó completei ó E aí a próxima missão que o jogo me passa é coletar 20 biomassa mas deixa o primeiro extrair isso aqui aí prontinho fiz a limpa aqui no tecno tá E aí ele pede agora para gente coletar 20 biomassa o que que é biomassa biomassa é qualquer matéria orgânica do jogo então por exemplo se eu chegar aqui nessa árvore aqui e fiz isso aqui falar tá eu coletei 10 biomassa então cada árvore que eu for extraindo aqui ó eu vou ir coletando biomassa já terminei ó 20 vou pegar mais um pouco a gente vai utilizar essa biomassa para produção dos nossos primeiros materiais aí de construção já peguei biomassa suficiente peguei aqui ali ó apertando C aqui tá abre o inventário e aí com o inventário abre junto o a parte de na verdade não inventário tá o B que abre o inventário é que normalmente eu não uso B eu uso C direto que o C é o menu de criação tá então aqui no menu de criação onde você fabrica tudo é que o que o seu robô aí é consegue fabricar na mão tá então apertando C aqui que é o menu de crafting né de criação é ele pede ali para que a gente crie uma é primitivo primitivo forneis né né uma fornalha primitiva mas eu preferi traduzir ela para fornalha simples tá porque primitivo é forçado demais tá vocês vão ver porque que eu acho primitivo forçar demais eu vou fazer cinco aqui ó tem algumas informações de cripto no jogo aqui em cima aqui ó se eu apertar com o botão esquerdo ele vai tratar um item se eu apertar o botão direito ele vai captar cinco itens se eu apertar shift com o botão direito vai captar sem itens e seu cartá shift com o botão e se eu apertar shift com o botão esquerdo ele vai captar ali o máximo possível tá então segurar shift e apertar o botão esquerdo aqui ele vai fazer 54 forneita mas eu não quero quero fazer só assim então vou dar um clique o botão direito aí as criações são feitas aqui aqui embaixo aqui ó reparem que para fabricar ela a gente precisa de 10 minério de xeno ferro e 10 minério de tecno né e são todos esses minérios que eu extrair aqui manualmente até o momento a mais sabe por que você não continua extraindo aí manual porque essa esse aqui é o tempo que demora tá ele vai puxando ali de dois em dois ó e essa demora aqui tá então não vale a pena realmente extrair na mão esse material então agora eu já tenho as fornalhas tá eu tenho duas opções para colocar essas fornalhas coisas para trabalhar a primeira delas é a construção direta que eu venho aqui aperta o botão direito no inventário e ela já fica disponível para construir tá vendo aqui ó e eu posso construir ela mesmo sem o chão tá eu posso apertar aqui a tecla x para entrar no modo de construção livre e aí eu posso construir ela tá vendo ali em cima eu posso construir ela essa distância máxima aqui ó do meu personagem mas no caso aqui eu vou deixar no snap mesmo que essa daqui para ficar no chão tá então aqui eu vou colocar uma fornalha simples tá na verdade eu vou por duas duas fornalhas simples tá e aqui nelas aqui abre-se esse mesmo tá essa é a primeira forma de construção a segunda forma essa aqui tá eu arrasto ela para cá para minha barra aqui embaixo e ela fica disponível aí girando aqui a o scroll do mouse aqui ó lá aí eu fico com ela disponível não lá tá vendo é um menu de é um menu de atalho ali embaixo que fica disponível para fazer uma construção rápida tá aí com a fornalha construída né gente tem o painelzinho aqui por isso que eu falei que ela não é primitiva tá ela tem um painel eletrônico né gente então não tem não dá não dá para ser primitiva né é tudo bem é um jogo futurista tecnológico tal mas pô mas tem um painelzinho aqui LED aqui né vamos vamos com calma aí eu vou clicar aqui ó esse é o painel tá todos os os equipamentos possuem um painel de interação tá que você é você interage diretamente com o equipamento tá então para fazer toda a configuração dele aqui ó eu venho aqui clico o botão esquerdo em configurar e aí eu escolho a receita que que eu vou escolher aqui a receita tecno né porque o técnico tá aqui aqui do lado então eu vou escolher aqui ó minério de tecno tá para mim é para fundir o minério de tecno ele vai consumir 60 por minuto ele vai transformar em 30 barras de de tecno tá essas varetinha aqui ó vai transformar em 30 dela porém perceba que ele tá falando ali que o combustível tá faltante né então eu vou aqui no gerir inventário aqui ó e vou colocar um pouco de combustível aqui eu não vou por sem não que sem demora muito para acabar então vou clicar com o botão direito aqui na na biomassa shift botão direito desculpa e vou colocar aqui para né dividir em blocos de 50 aí eu peguei 50 na peguei 45 na verdade e vou colocar aqui ó no combustível então coloquei 50 e agora sim eu seguro shift e aperto o botão esquerdo para colocar o máximo de minério que eu consegui lá não foi 50 mesmo que foi para lá e aí ele começa tá vendo como combustível come bem devagar a biomassa então não vale a pena pôr sem só que ele produz muito rápido ele vai de dois em dois ó e aqui eu vou fazer a mesma coisa configurar tá eu posso tanto vir aqui configurar de novo como tem um modo tablet que eu posso copiar receitas tá então o que que é o tablet tablet é o ver quando eu aperto o tablet ver sob esse tablet aqui ele é um analisador tá vendo então tudo que eu apontar ele vai me dar informações ele tá falando que aqui é o chão né terra aqui é grama né embaixo terra aqui ele tá avisando que se eu quebrar essa árvore aqui ela vai me dar 10 de biomassa essa aqui também vai me dar 10 biomassa tá vendo as pedras não tem nenhuma interação tá tem outras vegetações tá aqui ele tá falando que eu tô apontando é que eu tenho que apontar para uma para um terreno vegetação ou estrutura né ou seja eu não tô apontando para nada mas se eu apertar aqui o que o e o tablet ele vai para o modo de cópia de receita e aí ele dá as informações ali se eu segurar o controle apertar o botão direito do mouse eu vou copiar essa receita lá copiei ó tá vendo e aí se eu mirar na outra ali e segurar o controle apertar o botão esquerdo eu vou colar receita lá e agora eu só preciso ir até lá e colocar o material dentro vou colocar mais 50 de combustível e mais sem tecno tá tem esse painel de interação rápida por exemplo aqui ó já tá em 8 se eu só clicar aqui ó eu vou reabastecer totalmente tudo que eu tiver de tecno aqui ó lá abasteceu já totalmente e se eu clicar nesse daqui eu vou tirar todas as varetas que tem ali ó tirei tudo e aqui eu vou fazer a mesma coisa vou colocar todos e todos tá em vez de eu ir até lá do outro lado onde tá o xando ferro que não tem necessidade eu vou colocar as outras três aqui dá um de distância aqui ó para a gente começar a fabricar nossos materiais básicos lá agora eu já já captei elas 20 é base de tecno né ele tá pedindo ele para fazer agora é 40 placas de xeno ferro tá então mesma coisa configurar falar placa de xeno ferro certo venho aqui divido isso aqui dividir coloco metadinha aqui coloca o material e pronto então essa aqui essa primeira já tá configurada né simplesmente levanta o tablet contra o botão direito contra o botão esquerdo e esquerdo lá já copiai as receitas de uma vez não precisa sair configurando uma por uma só que o combustível não entra automático tá se eu clicar aqui só vai entrar material lá tá vendo o combustível não tem jeito tem que entrar e tem que ir lá e colocar os 50 de combustível manual tá não não tem não tem escapatória dessa aqui eu vou ver o que sobrou né e aí continua já tá anoitecendo já tá o jogo ele é meio escuro mesmo a noite porém ele tem um detalhezinho tá o ele aqui ó ela você acende a luzinha e aí você tem uma visão um pouco melhor pelo menos para onde você tá direcionando o seu personagem vou pegar aqui mais as barras que tem aqui feita colocar o restante aqui tá não adianta querer fazer muitas tá porque elas são muito rápidas pode ver que elas fabricam ali rapidamente vou pegar as placas aqui para a gente finalizar essa missão e ele já mostrar para gente qual que é o próximo objetivo a próxima missão é a seguinte ele tá pedindo para criar é 20 blocos de construção o que são os blocos de construção sempre você tiver que fazer alguma coisa né você tem que abrir o menu de criação os blocos de construção são esses aqui embaixo aqui ó eles são obrigatórios para colocar a maior parte das estruturas do jogo em cima eles são responsáveis por fornecer fundação né para o equipamento e também por fornecer eletricidade para o equipamento tá então ele tem essas duas funções aí que é a de manter os equipamentos em cima e de manter eles energizados então tudo que estiver em cima do bloco de construção vai estar energizado se você tiver fornecendo a quantidade correta de eletricidade tá então deixa eu pegar mais material aqui se tiver ainda não tem mais para eu só vou tirar só agora tá porque eu não tô mais extraindo lembra que eu tudo que eu tinha para extrair eu extraí na mão pegar aqui o restante aqui tem para pegar aí boa apertar o C aqui olha ele pediu para fazer 20 é se eu segurar o shift e apertar o botão esquerdo já faço 27 de uma vez eu preciso de 27 não pela né pela descrição da da tarefa só preciso fazer 20 então vou apertar quatro vezes o botão direito um dois três quatro a live começou a fabricar a em vez de fazer aqui isso eu vou fazer lá na minha mina de xenoferro que ela é mais importante então eu vou até lá tá vendo que ele tá falando ali tá em inglês mas vai estar traduzido tá não se preocupe ele tá pedindo ali para eu colocar é 20 blocos de de construção é perto de um depósito de minério tá seja ele tecno ou seja ele o o xenoferro que no caso é esse aqui deixa eu tirar essa árvore aqui do caminho aí beleza tem mais essa aqui também pronto já vai já vai sumir já essa essas coisas aqui tá do caminho então ele fala para eu colocar 20 então vou disponibilizar aqui na minha barra aqui embaixo aqui ó não é verdade esqueci desse detalhe tá é ele faz é cinco tá então quando eu cliquei com o botão direito ali para fazer eu tava mandando fazer 25 né então eu fiz 100 era para fazer 20 só ele tá mostrando aqui para mim quantos eu posso fazer tá então ele tá mostrando aqui sete vezes cinco tá então o resultado disso aqui vai ser multiplicado por cinco né depois tem que ver com o desenvolvedor se não dá para colocar a quantidade total né que vai produzir para não ter esse tipo de problema já ele já tinha esquecido disso já então ele pede para eu colocar aqui 20 desses aqui ó então uma área de cinco por quatro e faltou um que deve ter pego a pegou aqui ó só para igualar aqui pronto tá e aí ele tá pedindo agora para eu é criar um drone de mineração tá que é esse cara aqui ó um drone de mineração já tô criando e construir o drone de mineração em cima do bloco de construção tá é isso que ele tá falando ali aí eu não posso colocar o drone de mineração no chão simplesmente que senão ele não vai funcionar ele vai marcar que está sem fundação então vou entrar aqui na minha barra aqui vou puxar ele para cá ou clicar com o botão direito para fazer a construção instantânea né ao colocar o objeto lembre-se sempre que você pode girar o equipamento com r tá e sempre vai mostrar para gente para que lado vai ficar virado o painel tá nesse caso aqui o painel tá virado para frente reparem que o jogo mostra para gente o alcance tá ele mostra para gente aonde esses drones de mineração vou alcançar quando eu colocar esse material aqui então vou colocar colocar ele aqui ó pertinho aqui do do material tá só que mesmo assim não começa porque porque não tem eletricidade no power e aí o jogo já te dá a próxima tarefa que é o que construir um gerador a biomassa então vou apertar o menu de criação aqui de novo é esse cara aqui ó vou fazer dois por enquanto né ele vai fabricar e rapidinho né um negócio rapidinho de ser fabricado e por falar em informações quando eu coloco o mouse em cima do dos equipamentos ele tiver algo específico para avisar tá ele abre essa descrição aí ó então o drone de mineração um tá ele tem o alcance de seis blocos tá vendo lá e ele conta né tem quatro tem quatro drones né a contagem de drones eles são quatro e o consumo máximo de elétricidade dele é 200 quilowatts tá então e requer fundação né ele deixa marcado ali que ele requer fundação por exemplo aqui ó a fornalha simples ela não requer fundação não tem nada escrito nela você pode colocar a qualquer altura qualquer lugar que ela vai funcionar aí ó vou ver aqui agora vamos puxar aqui não vou colocar na construção é instantânea vou apertar o botão direito a lá e aí vou pôr ele aqui aqui nesse cantinho aqui ó bimba ele vai disponibilizar o painel ali para mim e esse aqui eu não preciso nem fazer nada eu posso só chegar aqui e colocar biomassa ó bimba falar 19 de biomassa de ter guardado um pouquinho né deixa eu pegar um pouco de biomassa aqui pronto 59 tá ótimo e aí os drones já iniciou a mineração tá eles são muito mais rápido que a gente tá eles são muito mais rápido tá vendo lembra que o tablet ele te fornece informações ó apertar o tab aqui ó no tablet vou mudar ele aqui ó tá vendo ele me fornece as informações de quanto de minério tem cada bloco desse aqui tá esses é veios de mineração aqui eles fornecem bastante minério tá principalmente para o início do jogo aqui é é mais do que o suficiente tá então é bem interessante aí essa parte do da extração é superficial da superfície tá porque depois a gente pode fazer a extração subterrânea que é um negócio um pouco mais mais avançado aí no jogo mas é muito mais eficiente a extração subterrânea do que essa superficial mas a gente precisa começar de algum lugar né então os grandes já iniciaram ali o serviço deles e eles já começam a trazer para cá lá o minério já tem 76 aqui eu já posso puxar para mim tá então só para gente ter um é o local de armazenamento já desse material aqui né deixa eu construir aqui ó vou mandar craftar aqui deixa eu ver aqui que faltou aqui é faltou um pouco de de placas né tem que ir lá fabricar mais placas as placas tá os materiais básicos aqui de metalurgia não dá para fazer na mão nenhum tá e tão diferente dos outros jogos de fábrica que você pega lá o ferro e o cobre bruto e faz na mão o material né nesse aqui não dá tá você tem que fabricar ele através de uma ou no mínimo de uma fornalha simples tá no mínimo de uma fornalha assim então aqui a gente fica travado se eu não fabricar mas é chapas de xeno ferro eu tô travado no jogo tá então deixa eles aqui minerando eu vou pegar o que tem aqui ó de material já disponível e vou deixar eles aí minerando o gerador tá queimando ali tá tranquilo e eu vou lá no técnico pronto cheguei no técnico porque que eu tô ignorando ali a a missão tá porque de qualquer maneira precisa começar a extrair tá então eu tô extraindo xeno ferro mas de qualquer maneira eu vou precisar extrair a porcaria do 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 técnico então já vou colocar para extrair agora né então vou fazer aqui a mesma coisa blocos de construção fazer até aqui mais ou menos essa distância aqui tá bom tá e aí eu posso vir aqui pegar o restante do material que eu tenho para pegar disponível as placas que faltava pegar as placas e esse material aqui dá para colocar mais xeno ferro aqui para ser detonado né sem ali dá para pôr mais aqui aí beleza mais 31 então aqui eu vou repetir a mesma operação vou fazer o que o drone de mineração né e eu já posso começar a fazer as todas as coisas que a que as tarefas estão pedindo ali então ele pede para eu criar uma fundição né o esmelta que é esse aqui ó então vou criar um tá ele pede para eu criar dois loader que são os carregadores que é esse aqui tá já já vou explicar um por um e ele pede para eu criar 20 esteiras tá lá tá vendo só que a esteira é a mesma coisa tá lá tá vendo ó é ele mostra 18 mas são 18 fabricações de dois tá então se eu mandar fabricar tudo isso aqui né ele vai fabricar o dobro do que tá mostrando ali então eu só preciso do que preciso clicar duas vezes com o botão direito para fazer 10 fabricações de dois né e aí dá um total de 20 então direito direito aí eu vou fabricar 20 certo não 10 20 é isso mesmo é isso mesmo tá e ele fala para eu construir o smelter em cima da fundação tá ele pede todos pede todas essas características 18 20 e ele fala agora para colocar o smelter em cima da fundação tá antes disso eu já vou colocar aqui os drones vinho de mineração virado para cá né eu não coloquei o o biomassa tem biomassa sobrando aqui nesse aqui deixa eu ver inventário tem e daqui você não tá usando e colocar aqui pimba aí os drones já vão começar a trabalhar só a bife lá já começa a trabalhar já vou começar a extração beleza deixa eles extraindo aqui que eu vou voltar lá no xeno ferro agora para fazer essa parte da fundição pronto chegamos aqui na parte do xeno ferro e onde eu vou começar de fato a fundir de maneira automática o xeno ferro tá então aqui a gente só tá extraindo já tá aqui dentro aqui o xeno ferro isso aqui é presente sair fora tá da fornalha simples de uma vez por toda ele tá avisando ali que já tá cheio já o inventário tá vendo já tá cheio já tem 100 então eles param completamente trabalhar tá o o consumo aqui energético também para tal ele para automático ele não fica gastando à toa então se não tiver consumo de energia não não gasta tá biomassa então pode ficar tranquilo e aí ele avisa ali para gente ó construa o a fundição em cima do bloco de fundação tá o bloco de construção na verdade né vou limpar aqui ó e aí onde tá essa fundação eu fabriquei ela já ela está aqui mas reparem no tamanho dessa bichinha aqui ó o tamanho dela tá ela ocupa um espaço enorme tá então para você transportar produtos né materiais na verdade né produtos não materiais é entre estruturas você precisa ter no mínimo é três espaços tá no mínimo três espaços é Marcelo porque três espaços mostrar para vocês eu vou aumentar aqui a área de construção para cá pegar pegar daqui ó aumentar a área de construção para cá assim sobre o 14 ainda subir mais crescer mais um pouquinho isso aqui que assim aí boa e aí aqui eu vou colocar a bitelona aqui tá porque que eu falei três de distância tá porque nesse jogo para você movimentar materiais de dentro de uma estrutura para fora você sempre sempre tem que trabalhar com esse cara aqui ó que é o carregador o loader tá como ele funciona ele tem duas tá vendo ele tem duas informações ali ó aonde vai a esteira e aonde vai a construção tá vendo então a construção sempre vai atrás dele pode ver que ele tem uma portinha ali ó e as construções também tem portinhas de entrada e de saída de material tá então ele sempre mostra para gente aonde que vai a construção e aonde que vai o a esteira então no caso deste aqui tá a gente quer tirar o material de dentro dele então eu posso simplesmente clicar com o botão esquerdo aqui posso tá vendo ele já vai construir a lá ele construiu só que ele tá no modo aqui ó ele já tá no modo certo ele tá no modo de saída porém apertando esse botãozinho aqui em cima aqui ó ele fica no modo de entrada então você pode escolher se o modo de entrada ou de saída no caso aqui é saída tá no caso aqui é saída e ao mesmo tempo a gente também pode fazer isso diretamente na hora de construir lembra que a distância mínima que eu falei era três exatamente porque a gente não pode colocar um de frente com o outro tá para o mínimo que a gente consegue fazer é colocar um ao lado do outro assim para transferir material diretamente tá então ao invés de eu chegar aí sair construindo e depois escolher se eu quero entrada ou saída algumas construções elas possuem é o modo de direcionamento na hora de construir tá no caso esse aqui se eu segurar o botão direito ele me abre um menu tá que é de saída ou de entrada no caso aqui eu quero entrada então vou selecionar esse aqui ó então esse aqui é um de entrada agora tá lá tá ele já tá consumindo energia não não tá porque não tá tirando nada ainda né mas a partir do momento que eu vou colocar a esteira aqui embaixo uma arrastar esteira para cá bimba vou colocar esteirinha aqui e ela ó tá vendo aqui ó R e ela vai para a direção aonde eu quero tá ela não constrói na direção que você puxa tá ela constrói na direção que tá certo então se eu construir para lá essa esteira ela vai estar puxando o material para cá por causa da direção da seta então você sempre tem que pôr a esteira na direção que você quer construir aí eu vou pôr uma aqui e uma aqui ela vai começar a consumir um pouco mais de energia mas ainda não suficiente porque porque por enquanto os drones estão gastando energia que eles foram recuperar o que faltou aqui só que eu não tô gastando ainda esse material então eu vou até o painel aqui da da fundição configurar fundição e aqui eu vou fazer placas de xenoferro lá pimba placas de xenoferro e aí já começa a fabricar operar automaticamente agora não preciso mais por manual igual tava fazendo lá na fornalha e agora é só repetir esse mesmo processo para automatizar só que antes disso né vamos já começar a armazenar esse produto nesse cara aqui ó que é o armazenador logístico tá ele permite que eu crie portas de entrada e de saída para colocar o material automaticamente para dentro eu vou fazer dois carregadores desse né um para as barras de tecno e um para as placas de xenoferro e ao mesmo tempo eu vou precisar sempre de dois carregadores né um para tirar e um para colocar para dentro de novo então eu preciso de dois para esse e dois para o outro tá vendo esteiras eu já tenho no caso né então o material já tá sendo fabricado aí eu posso simplesmente vir aqui o carregador é o carregador não o carregador armazenador ele não precisa de fundação tá ele não consome eletricidade então carregador eu posso construir ele igual a fornalha tá mesmo sem fundação eu posso construir só que eu vou construir ele aqui atrás aqui ó construir aqui assim os dois painéis ele fica virado um para o lado e um para o outro e aqui tá o carregador de transporte ele não precisa de fundação na parte onde vai a na parte da esteira tá então apertando a tecla Z aqui eu posso ir tirando esses blocos aqui de um em um a lá tá vendo segurando o botão ele vai tirando de um em um ou eu posso apertar contra o Z e aí ele entra no modo de demolição em massa tá então eu clico com o botão esquerdo para iniciar tá o processo aí ele pergunta agora o meu eixo X e Z né para que direção você quer aí aí eu vou puxar para para cá não é o meu eixo X quer dizer né é X e Z e aí agora ele pergunta o eixo Y né se é para cima ou para baixo quanto eu quero demolir não quero demolir só essa reta aqui ó o botão esquerdo de novo tá lá ele me devolve todo o material e aí tá que aconteceu aqui e deu uma bugada aqui isso aqui não era para tá aqui não acho que eu dupei aqui ou eu construí aí eu construí quando eu apertei o botão eu já tava com o negócio na mão ele construiu automático um susto aqui agora ó e aí eu vou colocar aqui quem vou colocar a saída do material colocar a distância para vocês verem funcionar tá aqui ó output saída do material certo e aqui eu vou colocar a entrada do material input tá lembra que esse cara aqui só vai funcionar se ele tiver fundação nele tá mas eu vou deixar sem para vocês verem como é como é que é ó vou colocar esteira aqui ó virada para lá e eu arrasto até embaixo do outro bimba lá as placas já saindo as primeiras placas fabricadas já saindo olha lá não tá puxando não tá indo para lá para dentro porque porque não tem eletricidade no carregador então eu só venho aqui embaixo agora e construo um bloquinho e já começa o material a ser puxado tá os carregadores eles têm uma capacidade de puxar itens e de puxar para dentro ou para fora de movimentar itens de mil e duzentos por minuto tá ele não tem melhoramento por enquanto no jogo esse cara aqui então ele já eu acredito que o desenvolvedor já quis colocar ele com o máximo possível tá então esses os carregadores eles são mil e duzentos por minuto independente do é da altura que você esteja no jogo aí não sei se mais para frente vai ter alguma coisa para mudar eles ou se vai mudar tá mas a princípio eles são muito potentes tá mesmo para o início do jogo e ela já começamos a armazenar placas ali tá já temos um banco de placa então vou puxar essas placas aqui para minha mão tá o shift botão esquerdo puxa todas tá ó shift botão esquerdo leva né é só somente um uma pilha tá eu contra o botão esquerdo puxa todos que tiver do mesmo tipo tá como qualquer jogo de fábrica aí né então aqui nós já automatizamos o processo de criação de placas agora vamos fazer a mesma coisa lá no tecno vamos lá vamos repetir o processo tecno agora vamos colocar aqui primeiro né o a fundação piso aqui ó beleza eu preciso de mais um mais uma uma fundição já tá fabricando ali e aí já vamos colocando aqui a saída do material aqui ó Output normalmente quando você conecta em um local onde tem coisas para tirar geralmente ele já fica automático né ele já fica no Output automático já geralmente tá não tem problema você colocar na frente aqui tá o os equipamentos depois você pode só movimentar isso aqui tirar daqui põe outro lugar que nem por exemplo aqui aqui ficou meio ruim depois a gente mexer nesse cara então eu posso simplesmente movimentar ele para o lado de cá aqui coloca ele aqui ó painelzinho e movimento o material para dentro dele de volta lá pronto já tá disponível outra vez então vamos colocar o nosso esmelter aqui é grande para caramba e a gente sabe pelo menos três distância né então eu preciso pelo menos dessa distância aqui ó ela consegui coloquei em aqui em cima tudo ali certinho ó tá mesma coisa segura o botão direito em pute coloco aqui material para cá já começou tá seleciona a receita configurar aqui eu vou fazer é base técnico lá já começou a fabricação e vamos puxar aqui a parte agora de colocar esse material deixar disponível para a gente pegar depois eu vou colocar aqui aqui vou colocar faltou ainda saída né mais dois aqui para poder finalizar esse troço então aqui saída certo e aqui entrada certo esteiras virado para lá lá naquela aqui para a posição coloca esteira aqui e inicia-se o processo de armazenagem tá lá não tá armazenando Ah tá faltou energia né faltou energia aqui ó pimba agora sim inicia-se o processo de armazenagem das barras de tecno posso clicar aqui no botão esquerdo e já começar a puxar então eu já automatizei um processo que eu não posso fazer na mão tá então já posso remover essas fornalhas daqui ó ela já não tem mais utilidade nenhuma para para mim nessa posição onde elas estão prontinho removido e já temos aí automatizado nosso primeiro processo de extração do jogo então é as os materiais básicos de construção já temos disponível para só vir e pegar qualquer momento né e daqui para a frente como qualquer jogo de fábrica né de iniciar as nossas pesquisas só que isso eu vou deixar para o próximo episódio espero que vocês tenham gostado aí do início da introdução né se vocês querem que eu continue mostrando o jogo aí deixa aí o like aí nos comentários deixa o like aí no vídeo né deixa um comentário falando que você achou deixa o comentário falando se você já tem o jogo você tá gostando você não tá gostando sugestões traduções você quiser deixar sugestão de tradução para alguma coisa que você acha acha que pode ser que vai complicar depois pode deixar também tá então a gente se vê no próximo episódio e já nas pesquisas né valeu falou E aí E aí E aí